Oh, ele deu um caixote, peraí, vai para trás. Está gajo lá em baixo. Olha eles ali. Olha eles olharem para cá. Espera, espera, espera. Olha aqui uma ametralhadora fixe. Matei o gajo! O gajo atrás! Olha lá! Haha! Eu mandei de frente Essa barada Essa barada é de ruim Eu tenho que seguir Eu tenho que seguir O que é o Z-2, Fábio, eu acho Está em entrada, outro ai Pado de dentro Ei, isso aqui é que é o meu Olha o outro que também está vivo Nada, já estou dançando mais 2, acolhido Mesmo por aqui é bom A minha usa toda, meu irmão! A minha usa toda, meu irmão! Eu sabia que a gente ia entrar e pá! E ele vai mais dois e eu pá! Eu só olhava para a vida dele, nem olhava para o jogo. E a vida não descia. E eu pronto, pá! Oh man, vocês deviam ter avisado que eu estava a disparar para os mans lá em baixo. E eu estava atrás de mim! Que prazer, meu! Se eles eram de frente, era de trás, era de baixo, era... Se eles partiam aranhas... Oh man, vou aguardar este clipzinho, mano. É só esta parte do fim. Foda-se! Seiga, seiga!